Vou utilizar um paquímetro. Esse é um paquímetro normal de plástico. Uma informação muito importante sobre o paquímetro. Quando a gente posiciona ele na sobrancelha, a gente vai utilizar essa parte dele aqui para fazer a medição. Então, é essa pontinha que a gente tem que levar em consideração. A partir do momento em que você leva em consideração essa pontinha, ao abrir, você vai visualizar os números aqui, a sequência na ordem, de quanto vai ter a medição daquela marcação. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Posiciono a pontinha do meu ponto inicial até a ponta do ponto alto da sobrancelha dela. Mais um pouquinho. É meio difícil mexer com o paquímetro porque ele não abre exatamente onde você quer. Você tem que ir modulando ele. Então, certinho aqui. Aqui deu 3 milímetros e 2 pontinhos. Essa marcação, essa medida, precisa dar a mesma coisa do outro lado. Posiciono do outro lado e percebo que tem a mesma medida. Então, o ponto inicial e o ponto alto de ambas as sobrancelhas estão iguais. Vou fazer isso na cauda. Ou seja, eu posiciono no ponto alto e levo em direção ao ponto final da sobrancelha. Deu 2.2. Venho na outra sobrancelha e faço a mesma medição. Essa sobrancelha, o ponto final, está dando um pouco antes. Então, o que eu faço? Venho, apago essa última marcação que eu fiz e refaço até ficar simétrico com a outra sobrancelha. Por isso que é muito importante a gente realizar a medida com o paquímetro, porque muitas vezes visualmente está correto, está simétrico, mas na hora que a gente faz a marcação com o paquímetro, a medição, a gente vê que não está. Então, olha só. Como não bateu, eu vou pintar. Vou pegar o paquímetro e vou pintar o lado em que vai estar no final da sobrancelha da cliente com um pouco de lápis dermatográfico. Só vou fazer uma pontinha, a fim dele marcar a sobrancelha para mim. Então, eu venho aqui, vou medir novamente para não ter erro. 2.2. Vou voltar aqui. E vou marcar bem de leve com o auxílio do paquímetro o final dessa sobrancelha. Assim que eu marquei, vou voltar com a linha e vou traçar um traço para eu ter uma noção de onde vai terminar. Então, eu vou fazer um traço para eu ter 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 um traço para eu ter